Uma outra obra que é tida como fundadora do Slasher é o Massacre da Serra Elétrica. Esse trabalho mostra dois irmãos que, juntos com um grupo de amigos, viajam até um cemitério para checar o túmulo do avô deles, que pode ter sido vandalizado. Depois disso, eles vão até uma casa abandonada que pertence à família deles e, nos arredores dessa casa, esses dois irmãos e esses jovens se deparam com um assassino com uma serra elétrica. Um homem que veste uma máscara feita de pele humana e faz parte de uma família de canibais. Esse homem mata todos esses jovens, menos uma das garotas, menos a irmã que é capturada, mas que consegue fugir no final do filme. Esse filme do Todd Hooper segue várias convenções do Slasher, faz isso até mais do que o filme do Mario Bava. Talvez seja o filme que mais influenciou o gênero de modo geral justamente por isso. A gente tem esse assassino homem mascarado e que sofre de algum distúrbio. Ele usa uma arma que o identifica muito bem. A serra elétrica não é só uma arma, mas é esse objeto que vai identificar o assassino. Isso é algo bem importante nos filmes slasher. E o trabalho tem uma final grow. Final grow é um termo cunhado por uma teórica chamada Carol Clover. A final grow é essa mulher que sobrevive no final do filme. Geralmente é uma garota mais inocente que é a única ou uma das únicas sobreviventes do slasher. A Carol Clover, essa teórica americana, tem um livro chamado Men, Women and Chainsaws, Gender in the Modern Horror Film. Um livro em que ela analisa o fenômeno do slasher, define algumas convenções do slasher e reflete sobre algumas relações de gênero dentro disso. Sobre as relações entre os personagens masculinos e femininos. Além desse arquétipo da final grow, ela vê diferenças entre o modo em que os homens morrem nos filmes. Ela propõe reflexões bem específicas e interessantes. E é aí uma das teóricas mais importantes do slasher. Formalmente falando, o trabalho do Todd Hooper é bem interessante também. Como ele filmou em 16mm, a imagem possui uma textura mais crua, possui uma textura mais granulada, o que dá um aspecto mais rústico para o filme, um aspecto até mais sombrio para o filme. E apesar dele ter uma decupagem mais direta e até mais prática em boa parte das cenas, até porque foi um filme de baixo orçamento, então ele não podia fazer nada muito sofisticado, apesar dele ter uma decupagem mais direta, em certos momentos específicos ele estiliza a imagem um pouco mais. Tem certos momentos que ele usa a luz do sol muito bem, usa uma luz mais doce que parece uma luz de fim de tarde. Ele usa alguns planos com ângulos baixos bem interessantes. Um dos melhores planos do filme é uma câmera baixa que segue uma das personagens antes dela entrar na casa dos canibais. Além disso, toda a caracterização desse filme é muito boa, desde o modo como os personagens da família agem ao modo como o cenário é construído, como o cenário é disposto e caracterizado. As coisas não têm só esse aspecto sombrio, mas têm um aspecto sujo, têm alguns detalhes que causam um mal-estar bem específico no espectador. Esse filme teve alguns problemas de lançamento, ele chegou até a ser banido em alguns países devido à sua violência, mas nos fins das contas teve um grande sucesso, foi um marco no cinema de horror no nível do exorcista, tanto é que ajudou a definir algumas convenções do slasher, algumas convenções que a gente vai perceber em vários outros filmes.